E quem está procurando emprego sempre fica um pouco ansioso para saber se vai dar certo, se não vai. Mas essa semana quem está mesmo na expectativa são os estudantes. Isso porque vai sair o resultado do Enem e também dos vestibulares das principais universidades públicas do Paraná. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Bruno de Oliveira. Oi Bruno, esses povo, esses estudantes estão ansiosos agora, né? Olá Gisal, boa noite para você. Com certeza ansiedade total porque é o momento dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e também dos vestibulares da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal do Paraná. A gente preparou aqui para vocês alguns números para ajudar neste momento, inclusive para quem está ansioso. Olha só, o Enem vai divulgar amanhã o seu resultado, ainda não há horário informado pelo Instituto Nacional de Pesquisas, né? Anísio Teixeira, não há informações sobre que horário esse resultado será divulgado pelo Ministério da Educação. A UEL vai divulgar o seu resultado amanhã a partir do meio-dia. A UTF-PR, terça-feira amanhã às duas da tarde. E a Universidade Federal do Paraná divulga o resultado quarta-feira às duas horas da tarde. A gente fala agora sobre o número de vagas. O Enem irá disponibilizar 264 mil vagas em todo o Brasil, em 127 instituições. A UEL preparou 3.130 vagas pelo vestibular, a UTF-PR 3.188 e a UF-PR 5.317. Lembrando uma informação importante para quem também está esperando a nota do Enem. Tem o sistema de seleção unificado, SISU, inscrições que abrem a partir da semana que vem, dia 22, para quem quer tentar uma vaga numa instituição pública de ensino superior. São mais de 5.800 vagas no Paraná. Lembrando que a Tecnológica Federal do Paraná separou 1.710 vagas para esse público, a Federal do Paraná 1.287, a Unioeste 1.238 vagas, o Nespar 1.117 vagas e a Universidade Estadual do Norte do Paraná 368 vagas. Então, lembrando que o Instituto Anísio Teixeira ainda não divulgou o horário do resultado do Enem amanhã, como eu disse. Então, a ansiedade aumenta mais ainda. É aquele momento de ficar atualizando as páginas da internet para esperar aí os resultados, as notas, para ver se consegue ou não o estudante. No caso, é aquela tão sonhada vaga numa instituição pública de ensino superior, além, claro, dos vestibulares das universidades tradicionais aqui do Paraná. Verdade, né, Bruno? Mas a prova já foi feita. Agora é tomar um chazinho de camomila e aguardar só mais um pouquinho que logo sai o resultado. Obrigada, viu, pelas informações.